Olá, Duane Rodrigues, quem fala? Estou aqui para apresentar a nova aula bônus do curso de retrospectiva avançado atendendo a uma enxurrada de e-mails com a última aula bônus que nós fizemos sobre molduras e tinha no meio da retrospectiva o efeito de umas pétalas caindo e o coração depois, todo mundo ficou muito impressionado pedindo por e-mail então vai aí essa aula bônus para vocês eu queria estar agradecendo a todos os elogios do curso quem não fez ainda vem fazer o curso porque o curso está muito bacana a pessoa tem gostado muito e aguardo vocês no curso e vou estar demonstrando para vocês que efeito é esse que vocês vão estar aprendendo nessa aula bônus vamos abrir aqui o arquivo eu coloquei sem música aqui só para vocês terem uma ideia do efeito são essas pétalas caindo aqui na frente da foto da criança vocês vão estar recebendo todos esses arquivos também para eu poder fazer vocês e isso vai dar base para vocês fazerem muitas outras coisas é um efeito muito bacana no nosso curso avançado então eu aguardo vocês por lá lembrando que o nosso curso básico é grátis podem acessar o site aí e se matricular o curso básico é grátis para vocês um forte abraço, muito sucesso aguardo vocês e aí e aí Obrigado.